Chegou o grande dia da entrega dos presentes do Natal Solidário do Centro Universitário de Brusque, a Unifeb. Na ocasião, os padrinhos estão conhecendo e presenteando seus afilhados. As crianças são de escolas que foram indicadas pelas Secretarias de Educação das cidades de Botuverá, Brusque, Canelinha, Guabiruba, Nova Trento, Gaspar, Marjorgecino e São João Batista. Essa é a 11ª edição do evento. A cada edição, a Unifeb consegue maior credibilidade nesse projeto e também a participação da comunidade como um todo. Essa é a 11ª edição e, ano a ano, vem ampliando tanto o volume de crianças atendidas quanto os parceiros envolvidos. Esse ano, para a nossa alegria, faltou crianças a serem adotadas. Ou seja, a procura foi muito grande e num curto espaço de tempo. Então, foi muito gratificante. Aproximadamente, 700 crianças serão contempladas com seu presente de Natal aqui na Unifeb no dia de hoje. A primeira etapa aconteceu nesta manhã e a segunda etapa acontece a partir das 2h30 da tarde aqui no pátio da Unifeb. As crianças foram recepcionadas com lanche logo na chegada. Depois, fizeram apresentações aos padrinhos, convidados e, claro, ao bom velhinho. A cada ano que passa, a expectativa de bater o recorde de padrinhos participantes aumenta. E nessa edição, não foi diferente. Assim como revela a professora aposentada, que está participando pela primeira vez do evento. É a primeira vez que eu participo, mas eu já sabia dessa promoção que a Unifeb fazia, desse evento, que eu acho muito lindo, comovente. E foi através de outras pessoas que eu soube desse acontecimento. É onde que eu resolvi participar, porque chega uma época que a gente se emociona com essa época. Eu acho que a gente fica mais frágil. A gente vê todas essas crianças. Sempre trabalhei com crianças, fui professora. Então, isso me cativa. E toda essa magia natalina esteve presente em cada rostinho de cada criança que foi contemplada com seu presente pelo padrinho ou madrinha que a escolheu. É uma boneca que dá banho. Tu gostou do presente? Gostei. Uma boneca e um chocolate. E tu gostou? Gostei. Uma cesta e uma roupa. E o que tu gostou mais? A cesta. E, claro, o Papai Noel, o bom velhinho, não poderia passar sem deixar o seu recadinho. Eu quero agradecer pelas pessoas que colaboraram e que trouxeram até nós esses brinquedos para nós podermos presentear a essas crianças. E desejar a todas as famílias brusquenses um feliz Natal, que seja repleto de muito amor, muita paz. Que o Natal é isso, é felicidade, é amor, é carinho. E para confraternizar-se, ter juntos. Que o Natal não é somente o brinquedo, mas sim também o presente, que é o mais carinhoso e seria realmente o nascimento do Menino Jesus. Eu desejo a todas as famílias brusquenses um feliz Natal a todos. Feliz Natal. Feliz Natal.